A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Queremos saudar a todos os irmãos e telespectadores com a paz do Senhor. Senhor, neste momento convidamos os irmãos e todos aqueles que encontram-se com sua Bíblia a abrir um texto nas Sagradas Escrituras, no capítulo 5 do Evangelho segundo João, a partir do versículo 1º até o versículo 8, que diz assim, Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes, Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. E o texto complementa no versículo 9, Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Esse texto fala de um homem que há 38 anos aguardava um milagre de Deus. O milagre acontecia naquele tanque chamado Bethesda, que se situava em Jerusalém. Até os dias de hoje, você pode encontrar este tanque em Bethesda. Também, este tanque simbolizava casa de misericórdia. Salmo 23, versículo 6, diz, A bondade e a misericórdia de Deus nos seguirá todos os dias da nossa vida. Até o dia em que partimos daqui, encontraremos com ele nos ares. Porque ele mesmo disse que viria com as suas miríades de anjos buscar aqueles que confiaram, depositaram a sua confiança. Um em João diz, Todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O texto também fala desse paralítico. Ele diz que, Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco alpendres. Antes, desenvolver os tópicos, gostaria de trazer também o mundo e seus continentes. Todas as partes do mundo, o mundo é dividido em continentes, de diversas línguas e idiomas. Diz uma pesquisa que tem mais de 5 mil idiomas, sem contar com dialetos. E existe no mundo inteiro, esse tipo de pessoas, em todas as partes do mundo. E o texto diz que, havia ali cegos, enfermos, coxos e paralíticos. Situação de enfermidade, esperando o dia do milagre, o dia em que Deus lhe toque. Mas eu gostaria de dar uma informação, muito boa. A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas, uma boa notícia. O texto nos traz, diz que ali havia um homem, naqueles cinco alpendres, esperando que as águas se movessem. A Bíblia nos afirma que o anjo agitava, agitava em certo tempo as águas, esperando que se movessem as águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, não era uma multidão, era o primeiro que entrava no tanque. E se tratava de que ele, por ser um homem paralítico, ele estava aguardando a sua oportunidade. No dia em que Jesus morreu, dois homens, um colocaram à direita e outro à esquerda, e um disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O texto bíblico, ele nos fala que Deus não dá a sua salvação a quem não quer. João 13,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna nele. Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus, e ao enviar Jesus, Jesus também orou para que fosse enviado o Espírito Santo, para que estivesse conosco. O Espírito Santo nos convence do juízo, do pecado, do caminho que talvez pareça muito bom e lógico no seu raciocínio. Mas o final dele é perdição. No livro de Mateus, capítulo 11, ele traz uma boa notícia também no Evangelho, que diz assim, Vinde a mim. Então, logo, Deus não dá a sua salvação a quem não quer. É o livre-arbítrio. Deus está lhe convidando para que você creia na sua palavra. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Deus está convidando você, neste momento, nesta hora, para vir a Ele. Ele diz, Vinde a mim. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você pode estar sobrecarregado, cansado, amargurado, triste, pesado, porque o fardo do pecado é grande. O pecado tem causado transtorno na vida das pessoas, mas o Senhor está dizendo ao teu coração, nesta hora, que Ele quer entrar. Existe uma porta de acesso, existe uma porta que só você pode abrir. eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir para ter conhecimento de Deus, para ter entendimento das coisas espirituais, Ele entrará no teu coração, fará um banquete contínuo. A Bíblia diz que quando eu estava meditando no Salmo 23, disse, não só é aqui, não, é aqui e a vida eterna, porque habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi, ele disse no Salmo 146, ele diz assim, ele diz, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver, Deus está lhe convidando para estar com Deus, independente da circunstância, se você passará por momentos tristes, os vendavais da vida, mas o Senhor estará contigo no teu barco. E quando o fim dar o labor desta vida, tu estarás com Ele eternamente. E se você quiser, o comentarista do texto da leitura, do homem que estava há 38 anos sentado ali aguardando a sua oportunidade, Deus te deu nesta hora, esta rica oportunidade. Ele disse, olha, uma vez agitadas as águas, sarava de qualquer doença que tivesse. O mundo, o mundo nesses cinco continentes tem muitos doentes espirituais perdidos, vagando sem Deus, sem paz e sem salvação. Jesus vendo, Jesus viu o paralítico. Ele vai ao encontro dele. A iniciativa foi de Deus, mesmo sendo inimigo, inimigo de Deus, mas ele tomou a iniciativa. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. A expressão de Tito, de Tito, quando ele fala que de trazendo salvação, é 2 e 11 de Tito, ele diz, trazendo salvação, foi ele que trouxe a salvação a todos os homens. capítulo 2, versículo, capítulo 2, versículo 11 de Tito, ele diz, olha, Deus se manifestou trazendo salvação. Eu gostaria de ler com você que está com sua Bíblia aberta, os gloriosos benefícios da manifestação da graça de Deus. Ele diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, porque o Evangelho ele transforma o homem, ele tira o homem do seu, das suas veredas de pecado e reeduca-o ele passa a tomar uma nova decisão na sua vida. A natureza velha do pecado, aquilo que ele praticava, o mal, o pecado, a transgressão, é retirado do seu coração. Essas obras mortas são purificadas pelo sangue de Jesus. Hebreus diz no capítulo 9, 14, é tudo purificado pelo sangue de Jesus. Ele tira, liberta, para que você possa glorificar o nome do nome glorioso de Jesus Cristo. Agora haverá um banquete, alegria no teu coração. O pecado não vai mais reinar, o diabo não vai ser mais o senhor do teu coração, porque a Bíblia diz que o Deus deste século chegou ao entendimento dos homens para que ele não enxergue a luz do Evangelho. Em trevas nós andávamos, no lodo, na lama nós estávamos, mas ele tirou os nossos pés da lama e colocou os nossos pés sobre uma rocha. Tito ainda diz assim, educando-nos, renegadas às impiedades, às paixões mundanas, vivamos, vivamos no presente século, sensata, justa e piadosamente. a possibilidade de você ser santo, sair da impureza do pecado, se libertar das garras de Satanás, ter o seu coração purificado de todas essas obras mortas que te escravizam, ele quer te tirar daí, quer te dar liberdade, alegria, paz em Deus. Ele quer trazer. Ele diz, mas para que? No versículo 13 do capítulo 2 de Tito, ele diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Então, o paralítico, ele foi alcançado por Deus. Jesus alcançou o paralítico. Foi uma iniciativa divina, não foi iniciativa minha, mas Deus veio ao meu encontro. quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele diz um texto glorioso no capítulo 2 e o versículo 2 e 8. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, a beneficência de Deus, o favor de Deus. Eu não merecia, mas ele se ofereceu a si mesmo, ele ofereceu para me resgatar, para me libertar. Meu amigo, meu irmão, neste momento dessa reflexão, a minha alma se alegra em Deus, porque eu sei que a morte, ela é certa para todos os homens, mas eu tenho a garantia, a garantia de Deus, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia e nos garantiu a vida eterna. Ao ressuscitar, ele estava me garantindo de que em corpo glorioso ele ressuscitou. Nos últimos versículos de João, Tomé teve a oportunidade de ver Jesus e Jesus o convida a experimentar, né, a ver de perto de que o corpo de Jesus seríamos da mesma forma como ele ressuscitou o terceiro dia, ele também nos ressuscitará para o encontro com ele nas nuvens. Jesus viu o paralítico, alcançou o paralítico, que bênção, glória a Deus por isto, porque ele disse, então respondeu-lhe o enfermo a Jesus, porque Jesus vendo-o, vendo-o e sabendo que estava assim há muito tempo, estava aqui o conhecimento de Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós sabemos que no Salmo 139 nós temos a onipotência de Deus e a onisciência de Deus. O Salmo 139 diz que ele sonda e conhece. Ele tem conhecimento prévio, Salmo 139 os versículos 1, 2 e 3 em diante, ele tem conhecimento do antes da minha vida, porque ele disse a Paulo 1 e 15, eu te conheci no ventre da tua mãe. Então, antes que nós nascêssemos, Deus já tinha conhecimento pleno da nossa vida, e aqui está o Senhor dizendo que no Salmo 139, ele sonda e conhece, ele entende, ele entende coração, ele conhece profundamente os nossos pensamentos, ele conhece os nossos caminhos, e Deus disse para aquele homem, ele disse, Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava assim há 38 anos, perguntou-lhes, queres ser curado? Jesus viu o paralítico e a iniciativa de Deus, João capítulo, no capítulo 1, antes do livro de Apocalipse, para lhe auxiliar, capítulo 1 e capítulo 4, e o versículo 19, diz assim, nós amamos porque ele nos amou primeiro, quero refletir sobre isso com você, ele diz assim, foi iniciativa de Deus, foi Deus que tomou a iniciativa, Isaías capítulo 6, o texto diz que no dia em que morreu o rei Eusias, eu vi o Senhor assentado sob um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, então disse eu, ai de mim, no versículo 5, que estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, e a palavra diz que então Isaías ele diz para o senhor, ele diz, ouvi a voz do senhor no versículo 8, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Deus tomou iniciativa de enviar seu filho para que pudesse resgatar a humanidade e trazer-nos a sua presença, ele me viu, capítulo 8 de Romanos, ele teve íntima compaixão, ele me amou de tal forma que demonstrou seu amor na cruz, ele disse no capítulo 8 e o versículo capítulo 8, versículo 29, 8 e 29 de Romanos, Romanos capítulo 8, versículo 29, há uma expressão na parte B do versículo que diz, por quanto aos que de antemão conheceu, e o versículo 28, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então ele continuando no versículo 29, diz, por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, em Cristo Deus nos elegeu para que pudéssemos ser agraciados pelo favor de Deus. Voltando a esse texto tão maravilhoso que é o texto que nós lemos no capítulo 5, no capítulo 5 de João, que fala do paralítico de Betesda, que estava no tanque de Betesda, Jesus viu o paralítico, Deus tomou a iniciativa de ir ao seu encontro, Jesus sabia e conhecia aquele homem profundamente e o indagou, a pergunta foi, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? A pergunta pode ser direcionada também para você, ao teu coração, queres ser curado, queres receber Jesus na tua casa espiritual, queres que ele entre na tua casa, habite em ti, a porta está fechada e você abre, abre porque Deus quer entrar na tua vida, entrar no teu coração, mas ele pergunta, e o que é que você deve fazer? Você deve dizer, ó Senhor, venha ao meu coração, vem a minha vida, entra, porque o meu coração está preparado, Salmo 108 diz, o meu coração está preparado, nesse momento eu pergunto, você também aceita-o como seu salvador para que você possa morar com ele no céu, e para você ter certeza de vida eterna, porque quando tudo findar aqui, você tem que estar guardado em Cristo, Jesus, Jesus indagou a ele no versículo 6, e no versículo 7 ele responde, respondeu-lhe enfermo, Senhor, não tenho ninguém, ninguém que me acuda, ninguém na hora pior da nossa vida, a gente procura um amigo, procura socorro, procura os recursos humanos e não encontra, Jesus sabia da resposta, mas ele disse, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém por mim, você pode estar dizendo isso agora, eu não tenho ninguém por mim, mas ele continua dizendo, que me ponha no tanque, todas as vezes que eu quero fazer qualquer esforço para receber o milagre, eu não consigo, porque vai outro na minha frente, sempre tem um que vai na minha frente, Jesus ouvindo, ele ainda disse, a água é agitada e me ponha no tanque, ninguém me põe no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, mas Jesus disse, a oportunidade a maior delas chegou agora, a Bíblia diz que hoje, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça, hoje é a grande oportunidade da sua vida, porque disse assim, então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda, Jesus indagou, Jesus motivou ele se levantar, porque houve a cooperação de Jesus e também a motivação divina, então, a salvação está ao teu alcance, veja que imediatamente Jesus indagou e mandou, Jesus dialogou com ele, não foi um monólogo, foi um diálogo, Jesus dialogou com ele, ele respondeu e a ação de Deus foi imediata, de versículo 9, imediatamente o homem se viu curado, porque Jesus disse, levanta-te, esta palavra profética, esta palavra de Deus a tua vida é, levanta-te do teu lugar, toma uma atitude, uma posição, a posição é sua, aí você diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda, quer dizer, o esforço é seu, você tem que pegar o seu leito, disse ao paralítico, e andar, por isso disseram os judeus, ao que fora curado, hoje é sábado, e não é lícito carregar o leito, ao que ele respondeu, o mesmo que curou, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda, e perguntaram-lhes, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado, rica oportunidade, Deus está concedendo a tua vida, hoje é o dia da tua oportunidade, e Jesus te viu e veio ao teu encontro, receba no seu coração e ore comigo, recebendo a salvação de Deus, a cura da tua enfermidade, o milagre na tua vida, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te louvamos, te agradecemos Jesus, pela rica oportunidade, te pedimos neste momento pela tua igreja, por aqueles que ouviram esta reflexão bíblica, a tua palavra, recebendo Jesus como salvador, entra Senhor nos corações, concede um milagre a esses que creem pela fé, creram pela fé na tua palavra, te pedimos pelo pastor da igreja, o pastor José Alves, nós te pedimos Jesus, por todo o ministério da igreja, pela Rede Brasil de Comunicação, instrumento de bênçãos para a transmissão da tua palavra, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém.